E o município de São Gonçalo já está oferecendo a vacina contra a Covid-19 para toda a população. Todos os moradores com idade acima de 18 anos já podem procurá-los nos 12 postos de atendimento, dos quais três com o DevTru. E para receber a vacina, basta apresentar o comprovante de residência, identidade e CPF. A Secretaria de Saúde segue aplicando a segunda dose da Coronavac e da AstraZeneca. E lembra que o processo de imunização só fica completo se o morador tomar as duas doses. E é importante lembrar que o município já aplicou cerca de 700 mil doses de vacina contra a Covid-19 na população. Isso atingindo mais de 60% do público-alvo com a primeira dose. Do total de doses enviadas, mais de 85% já foram aplicadas desde o início da campanha de vacinação. E é fundamental que todos os moradores com mais de 18 anos procurem um dos postos a fim de se vacinar. E essa é a única forma de vencermos a guerra contra o coronavírus. E com mais uma medida de enfrentamento à Covid-19, a Secretaria de Assistência Social de São Gonçalo deu início na última semana à campanha Comunidade Sem Covid, com ações de conscientizações nas comunidades. O objetivo é elevar as orientações de prevenção e combate à pandemia para as regiões mais carentes do município, destacando a importância da vacinação. Os agentes da assistência social distribuem materiais informativos com avisos sobre o que é preciso fazer para evitar a proliferação do vírus, como o uso correto de máscara, a importância de lavar as mãos com frequência, evitar o contato físico com outras pessoas e manter os ambientes ventilados. O material também sinaliza os principais sintomas do coronavírus, como febre, tosse e dificuldade para respirar. Os postos de saúde de São Gonçalo também seguem com a campanha anual de vacinação contra a gripe. A campanha foi prorrogada por prazo indeterminado e todos os moradores também podem procurar os postos para tomar o imunizante. Lembrando que é necessário o intervalo de 14 dias entre a vacina contra a gripe e a Covid-19. A relação dos postos está disponível no site da Prefeitura. E o mês de julho é marcado na área da saúde pela campanha contra as hepatites virais. Um dos objetivos da iniciativa é estimular a realização do teste rápido que detecta a doença. Os testes estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde de São Gonçalo, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E o resultado sai em 20 minutos. E com a chegada da estação mais fria do ano, a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Assistência Social, intensificou as ações de assistência e acolhimento por toda a cidade. Com o objetivo de resguardar a integridade de toda a população, em especial das pessoas que vivem em vulnerabilidade social. As ações realizadas em locais como a Praça do Toro Luiz Falmiér, Praça do Colo Bandê, Neves, Zé Garoto e Viaduto do Alcântara, já foram realizados mais de 30 atendimentos nesse período do inverno. E dedicado especialmente aos idosos, o Espaço Avançado de Atenção Integral ao Idoso no Jardim Catarina ganhou uma nova atividade, o projeto Memo Música, que é uma oficina de estimulação cognitiva com música e alongamento. Disponível para os pacientes atendidos na unidade, o projeto visa melhorar a atenção, concentração e memória através da música, com canto, expressões corporais e interação social. O local tem 236 idosos cadastrados e oferece atendimento multiprofissional, especializado em idosos com geriatras, enfermeiros, fisioterapeutas e assistente social. E a Subsecretaria de Odontologia da Secretaria de Saúde retomou os trabalhos de prevenção e promoção em saúde bucal. E de forma gradual, as equipes estão em reorganização do trabalho nas unidades para o atendimento odontológico da população. E para isso, as 104 equipes da Odontologia das Unidades de Saúde da Família estão sendo qualificadas no auditório da Secretaria de Saúde do Shopping São Gonçalo. E a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de São Gonçalo, por meio da Subsecretaria de Parques e Jardins, iniciou o processo de plantio e jardinagem no circuito esportivo Altair Gomes de Figueiredo, que fica às margens da RJ 104, no Alcântara. No local, existem dois canteiros que serão alvo de ações de urbanismo. E também será plantada uma cerca-viva com 30 metros de comprimento. O circuito é frequentado por moradores da região e do Jardim Catarina, que usam o local para a prática de esportes ao ar livre, como caminhadas, corridas e também as ginásticas. E a Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, promoveu uma roda de conversa com o tema Mulheres na Liderança e as Práticas de Empatia. O evento aconteceu no espaço de convivência do projeto Lidera Mulher, no Shopping Partage, o espaço que oferece qualificação e fomenta a criação de negócios próprios, comandados exclusivamente por mulheres, com oficinas sobre empreendedorismo, formalização de negócios e gestão financeira realizados pelo SEBRAE. E esse foi mais um Boletim Semanal da Prefeitura de São Gonçalo. Para mais informações, continue acompanhando as nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto